Eu perdi minha fruta no Blocks Fruits Tava pegando frutas aleatórias até que parou uma flame Que era tipo muito top Mas você não acredita, eu perdi ela Eu não consigo achar, cadê? Meu inventário tá vazio Tá andando pra ver se eu consigo achar, talvez escorregou da minha mão, né? Ah, véi Até gravei um vídeo antes mostrando ela Olha ela aí na minha mão Agora olha ela no jogo, não tá... Aproveitando, se você quiser ver esse vídeo onde eu tava com essa fruta Vai tá aí no comentário fixado pra vocês dar uma olhada